O Padovani Pet Day agitou o Domingão em um novo local, o Recinto da Fidã. Megaestrutura, palestras, vacinação antirrábica, etapa paulista de Agility Dog e a tradicional Animacão, a caminhada com os animaizinhos de estimação pelas ruas da nossa cidade. Todo ano a Padovani faz um evento a pró das ONGs, que durante todo o período batalham, é um trabalho árduo que eles fazem. E a Padovani tem um evento anual, que é o Animacão, em parceria com o Animacão, aquela caminhada tradicional que todos já conheciam. E esse ano a Padovani veio com um grande diferencial. Montamos uma estrutura para o parceiro, montamos uma estrutura para o proprietário, para o tutor, receber informação, brincar com o seu pet, ter conceito, se divertir e um esporte, que recebemos a quarta etapa paulista, Guabi Natural de Agility. Então, num único dia de evento, o dia todo, começamos de manhã, vamos fechar com a caminhada para oferecer o de melhor no mercado. E o principal, vamos terminar novamente com o principal objetivo, que é arrecadando o maior volume de ração para as ONGs da cidade. Além da caminhada com o kit, a portaria também trouxe receita e a doação durante o mês todo, que toda a população fez lá na Padovani, vai acumular e para a gente poder ajudar as ONGs de toda a cidade e também na região. O Padovani quis inovar um pouco nesse conceito de passeio canino e trouxemos para o interior, vamos falar assim, Campinas, Indatuba, grandes cidades já fazem esse tipo de formato. O Padovani trouxe aqui para a Americana, interior de São Paulo, um evento Padovani Pet Day, junto com o Animacão, que é aquele evento de caminhada. Então, demos esse diferencial. Um dia prazeroso com a família, a gente trouxe bastante informação veterinária, informação de comportamento, que também é interessante. E nesse formato do dia inteiro, então é isso. O pessoal veio em um horário, outros vieram em outros, agora vamos sair com a caminhada um pouco mais à tarde. Então, esse Pet Day, exatamente isso. Um dia prazeroso, informações para o pessoal do mercado pet, que está querendo isso. Está buscando o diferencial, está querendo esse a mais. A gente está aqui para dar. O Padovani pode ter certeza que está estruturado para isso. É a quinta edição do evento. Esse ano é o dia todo, com várias atrações para o pet, para a família. Está sendo muito gostoso aqui participar dessa caminhada, que tem atrações como o Agility, também a palestra sobre adoção responsável, o estande das ONGs. É um dia muito especial mesmo.